Hoje, no quadro de entrevistas, nós mais uma vez vamos falar sobre desenvolvimento, sobre investimentos na região e nós temos o prazer de receber no DC Notícias Web o diretor executivo da Fremesa, Elias José Zideck. É um prazer, diretor, recebê-lo aqui no DC Notícias Web. Nós que agradecemos a oportunidade para estabelecer cada vez mais a aproximação entre a cooperativa, a Fremesa e a UDC, porque nós prezamos muito essa relação com a academia, com a escola. A nossa fonte de pessoas capacitadas é exatamente na escola e por isso que estamos cada vez mais próximos. Diretor, conta um pouquinho então para a gente dessa história de mais de 40 anos na região. Tudo começou com a necessidade dos pequenos e médios produtores em agregar valor à sua produção. Já 40 anos atrás, a dificuldade em comercialização, tanto na compra de insumos, quanto na venda da produção, era muito problemático, por até estar um pouco distante do mercado consumidor. E também a necessidade de buscar tecnologias e melhorias no sistema de produção é que produtores resolveram unir-se em cooperativa. Então, nós somos uma cooperativa central, ou chamada de segundo grau, cujos associados são as cooperativas singulares, de primeiro grau. Então, são cinco cooperativas de primeiro grau que compõem a Fremesa. Reúnem hoje em torno de 50 mil produtores que produzem os mais variados produtos. E a Fremesa foi constituída como central para trabalhar com duas cadeias produtivas. A cadeia produtiva do suíno e a cadeia produtiva do leite. Então, cabe à central receber a matéria-prima, processar, industrializar e comercializar, no Brasil e no exterior. As demais atividades dos produtores, elas são industrializadas pelas próprias cooperativas, como é o caso da soja, do frango, do peixe. Diretor, então, a Fremesa está no mercado nacional e internacional? Hoje, também no mercado externo, pelo volume que tomou. Nós iniciamos pequenos e hoje já tem um processamento de 8.300 cabeças de suínos por dia. E também estamos operando com 900 mil litros de leite por dia. Então, isso exige que você também vá para o exterior. Exportamos hoje 20% do faturamento é para o exterior e 80% é para o mercado interno. Hoje, diretamente ligados à Fremesa, em torno de 8.100 colaboradores diretos. Mas nós trabalhamos muito com produtores e prestadores de serviços que são considerados indiretos. Falamos sobre otimismo. E eu acho que essas são as palavras-chave nesse momento que o mundo vive. Mas que mensagem o senhor deixa para essa dificuldade onde o mundo está passando, até como uma referência do que a própria Fremesa vem realizando na região? Foi adequado os produtos e aí se conseguiu vender mais. Também pegamos um momento bom para exportar, porque a China está demandando tudo que o mundo produz, principalmente carne suína, que eles tiveram um problema muito sério lá com a peça suína africana. Dizimou praticamente 30% do rebanho. E isso aumentou a demanda lá para fora também. A UDC, que continue com o sucesso que ela já é. E temos certeza que juntos vamos ter muitos desafios aí pela frente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.